Você vai ver agora como foi a chegada em Washington da marcha de indignados que há duas semanas saiu de Nova York. Com gritos e tambores, os manifestantes que agora são conhecidos como os ocupantes da estrada, chegaram na capital estadunidense. A caminhada que saiu de Nova York durou 13 dias e começou com 21 manifestantes, número que cresceu no decorrer do percurso. E hoje Washington recebeu pelo menos 50 deles. Apesar do cansaço e da chuva, eles agradeceram a recepção e não deram declarações à imprensa, exceto através do que eles chamam microfone do povo. Eles dizem que estão na capital para apresentar as reivindicações do movimento ao governo e mostraram a indignação frente ao fracasso do comitê bipartidarista em propor soluções ao problema do déficit. O fracasso do comitê bipartidarista é o claro exemplo de por que estamos aqui, por que esse sistema está nos prejudicando. Viemos para que nossas vozes sejam escutadas por este comitê e o que eles fazem? Decidem não aprovar nada. A presença dos meios de comunicação não mudou a opinião dos manifestantes sobre a cobertura da imprensa estadunidense. Eles sempre querem distrair as pessoas para que elas não descubram a realidade. Eles tentam nos separar para que o povo não tenha unidade, mas acho que demonstramos que o poder está nas mãos do povo. O movimento dos indignados ainda não sabe quais vão ser as próximas ações no Distrito Capital, mas ressaltam que essa caminhada conseguiu levar várias vozes do povo a vários lugares da costa leste do país. Depois de uma caminhada de mais de 400 quilômetros, esses manifestantes finalmente chegaram a Washington. Agora devem decidir onde vão passar as próximas noites, embora não descartem a possibilidade de que a polícia local entre em ação, como aconteceu em outras cidades do país. André Arenas, Telesur, Washington.